Olá pessoal, tudo bem? Estou tentando esse vídeo aqui para vocês, um vídeo aqui de português, questões de português. Eu não vou estar resolvendo para vocês aqui, vocês discutem de vocês aí, para ter uma noção de qual é a resposta. Eu não sei qual é a resposta. Então, estou gostando só para vocês terem uma ideia das questões que caíram hoje pela manhã e vocês terem uma ideia de como está caindo e vocês poderem responder a prova de vocês, tá bom? Essa primeira questão aqui, eu vou abrir um pouquinho mais para vocês enxergar melhor. No fragmento abaixo, o verbo trabalhar concorda em número e pessoas com termos. Aí tem um texto que vocês vão observar aí e vocês vão marcar a resposta mapa, violência, eles, homicídios, suicídio, certo? Então, de acordo com esse texto, vocês vão marcar essa resposta que eles querem aí. Fragmento abaixo, o verbo trabalhar concorda com o que? Com mapa, a violência, eles, homicídio ou suicídio. Segundo, segunda questão. Marca alternativa em que existe a ideia de comparação. Aí tem aí a primeira, teus olhos são luzes brilhantes, o migal virou água, pestângulos nossos sinceros pêsames, teus cabelos são como luz do dia, como chegou atrasado, não poderá realizar a prova. Aí você verifica aí, marca com a resposta correta. Questão 3, mais outro texto, caiu hoje de manhã. Aqui é no fragmento abaixo, extraindo de uma notícia, as aspas foram utilizadas para o que? Está aqui o texto, a senhora indiretiva. Este texto aqui é, as aspas, o maior número de mortes, 7 a 19, ocorreu em Resende, no município do Sul Fluminense, próximo à divisão de São Paulo. Mas o caso se concentraram em fevereiro a março, depois desse pico, a situação está sob controle. Então, esse as aspas aí, é dar a ideia de que? De isolar uma pergunta, realçar a fala do autor do texto, apresentar o pronunciamento do autor do texto, realizar uma pergunta, destacar a citação que não pertence ao autor do texto. Então, de acordo com uma dessas aqui, o texto que você vai verificando aí, pausa o vídeo dele e você consegue enxergar o vídeo, o texto, e conseguir responder a questão de acordo com a sua resposta. Tá bom? Mais uma. Outra questão também aqui, ó, que caiu praticamente o dia todo de hoje, diz assim, tem essa tirinha aí para vocês verem aí, só os cágados têm noção exata de como é importante acentuar a palavra corretamente. Aí tem aqui as respostas, o mundo do texto resulta do fato de a palavra cágado ser uma palavra sem tossicidade, tonicidade, ao, você vai ver a letra B, a letra C, se retirarmos o acento da palavra cágado, ela continua sendo o mesmo sentido, percebe-se explicitamente, uma preocupação dos cágados em relação às regras da nova ortografia da língua portuguesa. Tanto cágado como noção são palavras que no texto são responsáveis por causar o burro e a paráfrase. Certo? Então vocês vão ver aí qual a resposta correta de acordo com o, essa tirinha para vocês aí, Frank Ernest. Outra questão também que está caindo bastante, caiu muito no integrado essa questão, caiu também agora no, subsequente no EAD. Acabaram de ouvir o panorama mundial. Mafalda, você chegou, pegou os meus cremes, só os de beleza. Aqui, o texto aponta que Mafalda, ao ouvir seu panorama mundial do raio, acabou perdendo a esperança de que a humanidade teria um futuro feliz e acabou reportando o globo terrestre. Interfere-se no texto de Mafalda, teve a intenção de usar os cremes para pintar o globo terrestre, deste modo, irritar a própria mãe. C, a tirinha, é um gênero do mundo jornalístico e possui característica local e temporal, assim como as chagas. Mas prende-se do texto que, ao usar os cremes de beleza para pintar o globo terrestre, Mafalda buscava, inocentemente, tornar o mundo em um lugar mais bonito. Há uma ironia presente na fala da mãe de Mafalda ao interrogar a filha sobre o uso de cremes. Então, essa é a alternativa correta, vocês vão verificar aí com os amigos de vocês, ou professores, e marcar a resposta aí para vocês. Outra questão que todo ano cai, todo santo ano cai na aula, não é até ela. A palavra comodidade, apresentada no texto abaixo, é formada pelo processo de suficiçação, assim como no grupo de palavras. Presidente Bradesco, comodidade, do banco 24 horas em todo o Brasil. Água, boiada, paz, ciência, comumente, paronesa, encanto, ideia, e feliz de casa. Uma dessa que é a alternativa correta de vocês, aí vocês terão noção de como resolver essas questões aí na prova de vocês, caso caia. Se você curtiu mais uma vez esses vídeos nossos, no caso o meu, no vídeo, no caso aqui no canal, não esquece de deixar o like e compartilhar com os amigos de vocês. Se você não for inscrito, se inscreve logo, para se informar de mais vídeos como isso. Boa prova para todos. Tchau. Tchau. Tchau.